No vídeo de hoje nós vamos abrir as menores coisas de todos os tempos Essa caixa veio diretamente da China E tem versões em miniatura de absolutamente várias coisas que nem vocês imaginam que existam Isso aqui por exemplo é simplesmente um mini tec-dec Mas tec-dec já é um skate mini? Mas tem um skate menor ainda Olha o tamanho das pecinhas É muito difícil montar galera É muito pequenininho Mas tá dando Skatinho montado Pra você ter uma noção do tanto que esse skate é pequeno Eu peguei um tec-dec original O tec-dec normal tem aproximadamente 10 centímetros Enquanto esse pequenininho tem aproximadamente 4 Colocando um do lado do outro dá pra você ver a discrepância de tamanho do mini skate pro menor skate do mundo E lembrando, o skate normal é desse tamanho aqui O tec-dec já é pequeno Mas quando a gente coloca o menor skate O tec-dec parece ser gigante Dá pra ver que só tem um parafuso em cada lado E eu não sei se a gente usa ele com dois dedos ou com um dedo só Vou tentar mandar uma manobra 3, 2, 1 e... Caraca! Esse aqui é simplesmente o menor drone de todos os tempos Pra você ter uma ideia do tanto que esse drone é pequeno O controle dele consegue ser maior do que o próprio drone Esse aqui é o controle E esse é o nosso drone Ele tem 4 centímetros de tamanho E agora eu vou tentar fazer esse negócio voar Calma, foi Eita Caramba! Caramba! Vou testar ele agora em um lugar mais aberto Mano, é muito difícil controlar esse negócio Calma Pelo visto o nosso drone quebrou nessa queda Mas como eu imaginei que isso podia acontecer Eu tenho um rosa guardado 3, 2, 1 É, quebrei esse drone também Próxima coisa que nós vamos abrir vai ser simplesmente o menor Hot Wheels do mundo Junto com ele veio também a menor pista O legal é essa embalagem que ela é tão pequenininha Que ela vem com um esquema que a gente consegue tirar o carrinho de trás E depois guardar ele de volta aqui dentro Olha só que da hora Coloquei esse carrinho do lado de um Hot Wheels de tamanho normal Só pra você ter uma noção do tamanho Um Hot Wheels normal tem 7 centímetros Enquanto o menor do mundo tem apenas 2 Vou montar agora essa pistazinha pra gente fazer uma mini corrida E olha que da hora Vem com uma linha de chegada Algumas pistas pra gente montar E dois mini carrinhos Acabei de montar nossa mini pista E olha que da hora Vou soltar o carrinho aqui só pra vocês verem ela funcionando Em 3, 2, 1 e... Uou, que da hora Isso aqui é uma linha de chegada que mostra qual carrinho passou primeiro, tá vendo? Eu tenho certeza que eu ganho de você numa mini corrida Você não ganha de mim se fosse uma corrida normal, Larissa? Bora fazer uma aposta então Escolhe o seu carrinho ou escolha o meu Se eu vencer essa corrida, você e todo mundo que tá nesse vídeo Não tem que deixar o like Mas se eu ganhar, eu vou dar dislike nesse vídeo Eu escolhi o carrinho vermelho E eu escolhi o carrinho rosa Coloquei os dois carrinhos aqui, eu vou soltar eles ao mesmo tempo 3, 2, 1 e... Ah não, pelo visto o rosa chegou depois Dessa forma o carrinho vermelho ganhou e você e todo mundo que nesse vídeo vão ter que deixar o like Nessa caixa de mini coisas também veio uma mini TV Isso aqui é uma televisão normal e olha a diferença de tamanho entre elas Pra fazer essa televisãozinha ligar, a gente tem que simplesmente fazer isso aqui, ó Ela pelo menos muda de canal? Tem o do gatinho, tem o de basquete e tem o da neve, qual que você quer? Eu gosto de gatinho É Todo mundo também nesse vídeo já deve ter jogado o jogo de tabuleiro alguma vez na vida Mas um jogo de tabuleiro pequenininho assim que eu nunca joguei Olha o tamanho dos dadinhos É menor que o meu dedo E tem aqui, ó, todas as pecinhas Incluindo, ó, todas as notinhas Eu vou desmontar as pecinhas, mas com muito cuidado pra não perder Nossa, olha o meu dinheirinho, mano Aqui agora nós temos as cartinhas que a gente também não pode perder com todas as ações do jogo E aqui nós temos todos os imóveis, né? As coisas que a gente pode comprar no tabuleiro Essas pecinhas são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, mano, que é muito fácil de perder Se a gente fosse jogar um jogo, por exemplo, a gente teria que colocar as pecinhas aqui no início E nós teremos que colocar as propriedades aqui nas casinhas Jogar os dadinhos também seria uma tarefa muito difícil Porque eles são minúsculos E o mais legal é que esse jogo ele desmonta E ele mesmo vira uma embalagem pra gente poder guardar todas as pecinhas pra gente não perder Menor Barbie de todos os tempos Tô abrindo aqui a nossa Barbie, mano E... Nossa, ela é bem pequenininha mesmo Ela vem com mini óculos, duvido Ela vem com mini óculos, olha isso Pra você ter uma noção, o mini óculos tá na minha mão Esse mini óculos é tão pequeno, mano Que se eu soprar perto dele, ele vira por ele e eu nunca mais vejo esse negócio Isso aqui é um Barbie tamanho normal E olha, vou colocar as duas uma do lado da outra pra vocês terem uma noção E olha que bizarro E por incrível que pareça, nossa mini Barbie tem todos os membros articulados A gente consegue literalmente mexer as perninhas, mexer os braços e até mexer a cabeça dela Nós abrimos a Barbie e agora vamos abrir uma outra figura de ação Dessa vez um boneco do Transformers Esse aqui é o nosso boneco, igual o Hot Wheels A gente consegue abrir ele preservando a embalagem O que mais me pensou nesses brinquedinhos é que eles são muito pequenos E eles são articulados, cara A gente consegue mexer tudo nele Tem até uma basezinha pra gente colocar ele em pé Olha isso Próxima coisa é simplesmente o menor celular do mundo Cara, eu nunca vi um celular desse tamanho Pra você ter ideia, esse aqui é o meu telefone E esse aqui é o menor celular do mundo Comparando um com o outro, mano Dá pra ver a discrepância de tamanho E na régua um iPhone tem 15 centímetros E esse celular tem 5 Juro, mano, isso aqui, ó Calma, tem no meu nariz eu enfiar Deixa eu tentar ligar esse negócio aqui Ligou Caraca, tem aqui, ó Um espacinho pra gente colocar o chip nesse negócio Eu vou tentar encaixar aqui, ó Mano do céu, é difícil, cara Manusear isso aqui É muito difícil manusear nesse negócio É tudo muito pequeno Eu vou tentar discar o número Caraca, mano, que da hora Tá chamando Juro pra vocês que tá chamando Sua chamada foi encaminhada pra caixa de mensagem E estará sujeita a cobrança após o sinal Mano, que celular bizarro Esse aqui é o menor pinarte do mundo E esse aqui é o pinarte normal Pra quem não sabe o que é um pinarte É basicamente arte em pinos A gente consegue colocar alguma coisa na superfície E fazer ficar com forma de pinos Por exemplo Deixa o like Olha que da hora Ah, ah Que verca Sim No caso a gente não consegue fazer muita escultura Porque se eu quer muito pequenininho No máximo O meu mendinho Vou tentar fazer escultura do nosso mini bonequinho Deixa eu colocar ele aqui E... É... Bom Sinceramente eu acho que não deu muito certo A próxima mini coisa parece ser o jogo da operação Olha o tamanzinho dessa parada A ideia desse jogo é muito simples A gente tem que basicamente fazer uma operação no manzinho aqui Sem encostar no ferro Encostei Tá vendo? Então eu tenho que tirar as coisinhas Ó Ai, caramba Muito difícil Tirei uma Outra Ah 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 É muito difícil Calma Aí Ai, Rinaldi Isso é muito ruim Deixa eu tentar Vamos nesse aqui primeiro Mano Muito difícil Ai Sai o primeiro Agora eu vou tentar aqui Ai 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 Esse é mais estreito Para Ai, gente Ele não para Ele não para de gritar Eu estou ficando nervosa Não consigo É um jogo realmente muito difícil, mano Qualquer coisinha que a gente encosta, ó Eu tenho aqui um jogo grande Para a gente poder fazer uma comparação E olha a discrepância de tamanho No jogo grande a gente também tem uma pinça Só que é muito mais fácil A gente conseguir fazer a operação E se a gente encosta no metal Isso também acontece E para guardar esse joguinho O legal é que a embalagem Ela é autoguardável Você puxa ela para trás Assim, ó E você consegue simplesmente Virar ela E fechar Desse jeito aqui Vamos abrir agora Uma mini areia cinética Isso aqui parece ter uma mini ampulheta Olha isso Que da hora É uma das coisas mais satisfatórias De toda a minha vida Vamos abrir agora Essa massinha Para a gente entender Como é que ela funciona na prática Eu só não quero misturar Ai, tá misturado Ah, não Misturou Aí eu zoei Aí eu zoei o trem Isso aqui, galera É uma das coisas mais satisfatórias do mundo Vai me dizer Que isso aqui não é muito satisfatório Juro para vocês Não dá para ficar brincando Com esse negócio Literalmente o dia inteiro De tão satisfatório que é Acho que todo mundo aqui conhece o jogo do Jenga E esse Jenga Eu não sei se é mais fácil Se é mais difícil Abre o nosso Jenga E, mano Deixa eu desenformar ele Ah, sim Esse Jenga Ele é tão pequeno Mas tão pequeno Que em pé não chega a ter nem 6 centímetros E a pecinha 2 Coloquei o Jenga De tamanho real Do lado do nosso mini Jenga Só para você ter uma noção Da discrepância de tamanho Uma peça do Jenga normal Já é maior Que o nosso mini Jenga inteiro Junto Obviamente eu quero muito Fazer uma partida de Jenga Então eu vou chamar alguém Que é especialista Eu sou especialista no Jenga Eu vou usar o macarrão Para me ajudar Vou começar tirando Essa pecinha aqui Ai, calma Ah, tirei Olha isso Vamos lá, vamos lá Aí Ai Calma, calma Isso O Naldão já me adiantou uma aqui Ai Ai, não Ah, não Eu deixei cair Temos aqui também Um mini cubo mágico Esse cubo é tão pequenininho Que é realmente muito difícil montar Ele tem menos de 2 centímetros E é discrepante A diferença de tamanho Para um cubo normal E o bacana desse brinquedo É que ele é funcional, mano Ou seja A gente pode realmente Tentar embaralhar E tentar montar esse cubo Bem legal E esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like E se inscreve no canal